Para aqueles que querem fugir a realidade Cuidado com a vida que te faz voar Mas depois, tira o seu chão O que sobra é só o inferno Enquanto ela vai se apagar Vários vai mesmo arrastar Enquanto ela dá chacolha Vários vai mesmo arrastar Enquanto ela dá chacolha Vários vai mesmo arrastar Enquanto ela dá chacolha E a ilusão com a sensação ser mais poderoso Vários vai mesmo arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Enquanto ela dá chacolha Vários vai mesmo arrastar Enquanto ela dá chacolha Vários vai mesmo arrastar Enquanto ela dá chacolha Vários vai mesmo arrastar Enquanto ela dá chacolha Enquanto ela dá chacolha Não precisa morrer Não precisa morrer Pra falar com Deus E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Enquanto ela dá chacolha Vários vai mesmo arrastar Vários vai mesmo arrastar Enquanto ela dá chacolha Enquanto ela dá chacolha E a ilusão com a sensação ser mais poderoso Vários vai mesmo arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso E eu Vários vai mesmo arrastar E eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Vários vai mesmo arrastar 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 Legenda por Sônia Ruberti